Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export. No vídeo de hoje, nós vamos falar para vocês sobre 10 termos que envolvem as operações financeiras e cambiais no comércio exterior e que você precisa saber. Recentemente, nós lançamos um outro vídeo, há pouco mais de um ano, que falava a respeito de 10 termos gerais para o comércio exterior. Fez muito sucesso, é um vídeo que a gente já tem 4.800 visualizações. Eu recomendo, inclusive, que após você assistir esse vídeo, vai lá no link e conheça esses outros termos, tá certo? Porque é importante você adquirir essa cultura, porque faz diferença no momento que você está envolvido nas negociações para você entender o que significa cada terminologia dessa e como ela funciona. Não só o que é, mas como funciona, tá certo? Então, logo após a vinheta, você vai ver esses termos que envolvem a parte financeira e cambial do comércio exterior, tá bom? E eu quero recomendar que você, se ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva aqui agora. Esse é um canal de comércio exterior. Nós já estamos chegando a 9 mil seguidores. Você pode acompanhar aí os comentários de quem nos acompanha. Sempre positivos e numa crescente, tá certo? Então, se inscreva você agora, dá teu like no vídeo para não deixar para o final, porque é importante para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e distribua para muita gente. Recomendo também que você distribua esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp. Faça isso que é importante, tanto para o nosso canal como para quem precisa desse conhecimento. Então, é isso. Faça isso agora, tá certo? E logo após a vinheta, fica com esse conteúdo. Visita nosso website também, acelerexport.com, e participe dos nossos programas de treinamento. Nós atuamos no comércio exterior há 32 anos e podemos te ajudar de forma séria e eficaz. Então, agora sim, logo após a vinheta, fica com esse vídeo. Assista ele até o final. Então, pessoal, vamos lá. Os 10 termos já estão aqui. Nós vamos falar realmente de informações muito importantes para você que quer ter segurança no movimento que você trafega, que você negocia a parte financeira e cambial da sua operação. Então, sem perder tempo. Primeiro, pessoal, você tem o PP, que é o Pre-Payment. O que é que é o Pre-Payment? É o pagamento antecipado da sua Commercial Invoice ou da sua Proforma Invoice. Quando você faz um negócio, e isso está no vídeo anterior, que está aqui nos comentários desse vídeo, você encontra os 10 termos mais usados no comércio exterior, você tem uma Proforma Invoice. Essa Proforma Invoice tem os valores. E você pode combinar com o seu cliente que ele vai pagar 100%, ou uma parte que pode ser 30% antecipadamente, que é o Pre-Payment. Então, quando você fala que vai ter um Pre-Payment ou uma fatura Pre-Paid, é porque o valor desse negócio vai ser antecipado pelo cliente. Normalmente, quando o cliente tem muito interesse no seu produto, ele pode chegar até a pagar 100%. Por exemplo, no caso das commodities, isso é muito utilizado. Commodities minerais, que tem muita procura, inclusive dependendo do momento de mercado, o cliente paga 100%. Se ele paga 100%, Pre-Payment. Esse é o primeiro. Então, você já aprendeu o primeiro termo aí. Agora vamos para o CAD. Outro termo muito utilizado. Inclusive, o CAD pode andar junto com o Pre-Payment. De que maneira? O CAD é o Cash Against Documents. Cash Against Documents. Essa modalidade pode andar junto com o Pre-Payment. O cliente pode pagar 30% Pre-Paid ou Pre-Payment, tá certo? E os outros 70% pagar via CAD. Cash Against Documents. Que documentos são esses? São os documentos de embarque. É o BL, é o Packing List, a fatura, tá certo? Toda a documentação que você combinou no início do negócio, ela tem que ser apresentada, os originais. Quando você apresenta essas cópias, cópia por e-mail, tá certo? O cliente paga e você manda os documentos originais para o endereço dele. E aí você efetivamente embarca a mercadoria. Isso que é o CAD. É o Cash Against Documents. Quais são os documents? Os documentos de embarque para comprovar que você produziu e que vai entregar a mercadoria. Então, esse é o segundo. Agora vamos para o terceiro. ACC. O que é o ACC? É a antecipação do contrato de câmbio. Tá? O que é isso? É uma modalidade de financiamento que o governo brasileiro disponibiliza no mercado através de diversas instituições financeiras. Os maiores bancos têm essa modalidade onde você apresenta os documentos que comprovam que você fez o negócio mas ainda não embarcou a mercadoria e o banco antecipa, tá? Com a taxa de juros combinada, depende de cada banco, esse contrato de câmbio. E aí você faz um ACC. Se você vai entregar essa mercadoria em 60, 90 dias, não importa. Você antecipa o valor com base na documentação que comprova essa exportação. O ACC é para exportação. O ACC não é para importação. E você recebe esse dinheiro para quê? Para financiar a sua produção da mercadoria. Tá certo? ACC. Agora vamos falar de um outro termo, tá? O quarto termo que é o ACE. O ACE é a antecipação da cambial entregue. Aqui você já realizou a exportação. Você já tem um contrato de câmbio feito. Na verdade, você recebeu esse dinheiro e transformou ele em reais. E você pode, nesse caso, quando entrega essa mercadoria, aqui no caso tem que ser a prazo. Então, o ACE, você pode dar um prazo para o seu cliente pagar de 60, 90 dias e você antecipa essa cambial entregue para se receber esse valor antecipando. A diferença entre o ACE e o ACC é que, no caso do ACC, você ainda não entregou a mercadoria. O ACC é antes do despacho da mercadoria. Já o ACE, você recebe o dinheiro, tá certo? Após a exportação da mercadoria. Você entrega a mercadoria, que pode ser eventualmente a prazo, mas você vai ao banco e recebe esse dinheiro antecipadamente. Então, ambos são para exportação e, nesse caso, você se financia, tá certo? Após a entrega da mercadoria. Fechou o ACE. Agora, vamos para o 5. FINIMP. O que é FINIMP? É um tipo de financiamento, tá? Financiamento para importação. E é um tremendo recurso financeiro, o FINIMP. Muita gente pensa que só o Banco do Brasil tem o FINIMP. Mas não é verdade. O Banco do Brasil tem, o Santander tem, o Bradesco tem. Eu vou deixar aqui embaixo um link, tá? Sobre o FINIMP, onde você tem muito mais informação do que eu vou passar agora, porque o vídeo, ele é objetivo e curto para você conhecer. O maior detalhamento eu vou deixar no campo de comentários. Mas o FINIMP, ele é muito interessante, tá? Por quê? Porque quando você consegue esse recurso, você começa a pagar em 360 dias. E essa linha de financiamento, ela prevê o pagamento dessa importação em até 10 anos. E qual é o interessante? São linhas de financiamento com juros muito baixos. A média histórica dessas linhas atualmente tá por volta em torno de 4% ao ano. Além disso, é cobrado o imposto de renda e também o imposto sobre operações financeiras. Mas é uma linha que acaba saindo muito barato para você que precisa importar matérias-primas para a sua produção. O FINIMP, ele é muito legal. Agora, tem algumas regras que você vai ver no campo de comentários aqui. Uma das regras que tem o FINIMP é que você precisa ter uma conta na instituição financeira que você vai receber. obviamente, você vai ter que dar as garantias, vai ter um histórico das operações que você faz de importação para que o banco estabeleça uma linha de financiamento para a sua empresa. Então, pode ser 30 mil dólares, 50, 100 mil, 150 mil dólares. Depende do potencial financeiro e do fluxo de operações que a sua empresa faça, você vai ter um limite. E esse limite, você pode usá-lo e o detalhe que começa a pagar em 360 dias. Imagine você ganhar um fôlego desse. Um ano para começar a pagar a primeira parcela desse financiamento. Vale muito a pena. Estude. Está aqui embaixo. Vamos agora para o sexto. O que é o draft? O draft é um termo que significa em inglês rascunho. Draft. Rascunho de quê? De um ALC, por exemplo. O que significa esse draft? Imaginemos que você está exportando uma mercadoria e o cliente vai pagar você, o importador do outro país, com uma carta de crédito, com um ALC. Você precisa saber dessas condições, porque lá ele vai colocar uma série de condições, prazo de entrega, as características da mercadoria, que você precisa estudar antes, antes de abrir a carta, porque quando abre, ela se torna, e essa é uma outra cláusula importante, ela pode se tornar irrevogável, não dá pra mexer, a não ser que a outra parte, no caso você, dê uma autorização pra mudar a carta de crédito, que tem um outro termo aí, um amendment, quer dizer, uma correção, um adendo na carta de crédito. Então você tem que fazer uma emenda ou amendment na carta de crédito, tá certo? Porque ela não pode ser mudada a partir do momento que ela está emitida, tá certo? Então o que que acontece? Precisa ter um draft pra você analisar. Você faz a análise da carta de crédito e informa ao seu importador que você concorda e ele vai ao banco dele e emite a carta de crédito final, oficial. E aí, isso é o draft, tá certo? Sexto. Agora vamos pro sétimo. LC. O que é que é LC? Letter of Credit. É uma carta de crédito. Esse é um termo que eu acho que a maioria de vocês já conhece, mas tem uma série de questões, inclusive também existe uma regra que é a UCP 600 que regula a emissão das cartas de crédito. Também vai estar no link aqui da descrição desse vídeo. Estude isso, mas é muito importante porque uma carta de crédito ela pode oferecer uma segurança muito grande para as suas exportações, por exemplo. Contudo, ela tem características que se não forem respeitadas, ela não serve para garantir esse crédito que você vai receber esse dinheiro. Então, é muito importante você analisar o draft e quando você estiver com certeza consciente que ela atende as características desse negócio, dos prazos, da condição, você emitir a carta de crédito você vai ter certeza realmente que vai receber se você cumprir com os requisitos que estão escritos na carta de crédito que você vai receber esse dinheiro por parte do banco. Então, LC, carta de crédito. Oitavo termo muito usado, tá? Deadline. Deadline é a data limite. Ou seja, se você tem que embarcar uma determinada mercadoria e está escrito na carta de crédito que o deadline, tá? Hoje que eu estou gravando esse vídeo é dia, deixa eu olhar bem aqui a data. Ó, eu estou gravando para vocês esse vídeo dia 18 do 8 de 2023. E, se a data de embarque que está escrito na carta de crédito, o deadline, certo? É dia 18 do 8 se você passar desse deadline, tá? E, depois que o, que é um termo, o BL, que é o embarque marítimo, é o conhecimento marítimo, vem com a data 10 dias ou que seja um dia depois do deadline, você não tem o direito de reclamar o dinheiro. Por quê? Porque estava escrito na carta de crédito que o deadline era 18 do 8. então você tem que cumprir. Então, muita atenção ao deadline, porque se a data que está determinada não for cumprida, você não vai ter direito a reclamar do seu cliente, porque isso gera uma discrepância. Então, isso que é o deadline. Nono termo, tá? Importantíssimo. Wire transfer. O que é o wire transfer? é o depósito bancário internacional, tá? Internacional. É igual a uma transferência bancária nacional, um DOC, a gente não tem o famoso DOD, o DOC, ou a gente tem a famosa TED, T-E-D, TED, que hoje foi suplantada pelo Pix, mas imaginemos a TED. O wire transfer é semelhante a TED, tá? É uma transferência bancária internacional que você precisa informar ao seu cliente, tá certo? Muito bem. Isso que é a Wiretrans. E a Swift Copy? A Swift Copy é um processo, inclusive ficou muito famoso agora, o Swift, o sistema Swift, agora durante a guerra da Rússia, por quê? a Rússia e a Ucrânia, porque a Rússia foi excluída do sistema Swift, que é um sistema de transações bancárias, de informações bancárias, para se saber que um dinheiro foi enviado ou recebido, tá certo? E uma carta de crédito também, uma carta de crédito quando ela é enviada também tem um Swift, tá certo? Então, a Swift Copy é uma instrução que o banco te dá após realizar uma wire transfer, por exemplo, uma transferência bancária, para que você informe esse código, tá, para a sua contraparte, no caso, quando você informa é porque você está pagando, tá certo? Quando você recebe é que você está exportando, o seu importador pagando, e com o Swift Copy você pode ir a seu banco e verificar se existem esses fundos e com esse Swift o banco consegue localizar muito mais rápido que esse dinheiro já chegou ou está chegando, tá certo? Está em processo de transferência para a sua conta bancária, tá certo? Então, pessoal, esses são dez termos muito utilizados, termos ligados à parte financeira e cambial das operações e eu espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, dá teu like agora, vai aqui, todo mundo, não deixa de dar teu joinha, coloca teus comentários também e participe dos nossos treinamentos. Nós temos treinamentos para quem quer exportar e você faz o curso Master Trader Internacional e para quem quer trabalhar com importação e quer representar empresas internacionais, nós temos o curso Representante Comercial Internacional. São dois cursos com valores altamente competitivos que você pode comprar através do Hotmart e entrar no Comércio Exterior, se especializar e fazer uma carreira de sucesso no Comércio Exterior, tá bom? Então, conto com vocês. E se você é uma empresa e nos acompanha e quer patrocinar nosso canal, você é uma corretora de câmbio e quer patrocinar nosso canal, entre em contato comigo, contato arroba celerexport.com nós vamos ter interesse de conversar com você, apresentar nossos pacotes de patrocínio e desenvolvimento de negócios em parceria e a gente vai desenvolver juntos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, encontro com vocês na próxima semana, um abraço e sucesso a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.